Fala pessoal, no Guide 60 dessa semana nós vimos o desdobramento da crise política lá no Reino Unido que levou à renúncia da primeira-ministra Liz Truss. Ainda assim a situação por lá está longe de ser concluída, visto que a gente ainda não tem um substituto definido para ela. Quanto nisso nos Estados Unidos, o ponto positivo da semana foi a temporada de balanços que continua mostrando números mais animadores. Por outro lado, dirigentes do Fed continuam a reiterar que preveem uma inflação mais persistente e um juro mais alto até o final desse ano. Ainda assim os mercados se animaram na sexta-feira com as chances, segundo uma notícia que saiu, de que o Fed poderia estar discutindo uma moderação do ritmo de alta para a reunião de dezembro. Finalmente aqui no Brasil nós tivemos poucos destaques na semana com apenas o indicador de atividade econômica do Banco Central mostrando desaceleração e recuo da atividade no último mês. Quanto isso, no campo político nós vimos as pesquisas continuando a mostrar um cenário mais acirrado da disputa eleitoral entre Bolsonaro e Lula. E esse foi o Guedes 60 dessa semana, nos vemos na próxima.